Hoje a nossa visita é ao Museu de Arte Contemporânea para mostrar o rico acervo da biblioteca da instituição. O marco foi fundado em 1991 e a biblioteca passou a fazer parte do museu a partir de 2006. Hoje, a biblioteca oferece aos visitantes um acervo de 3.173 livros sobre artes visuais. O marco recebe doações de livros de instituições como o Ministério da Cultura e o Itaú Cultural. Na biblioteca do marco podem ser encontradas obras que são verdadeiras relíquias, como o livro Reflexos do Real Invisível sobre a obra da artista sumatogrossense Vega Neri. O livro traz publicada uma poesia que Carlos Drummond de Andrade dedicou à artista. Eu vou conversar agora que é uma das responsáveis pela biblioteca do marco que é a Denise Feitosa. Ela vai falar um pouco para a gente como que funciona o processo de visitação aqui nessa biblioteca maravilhosa. Karina, então, bom dia. Nós temos hoje um acervo composto por mais de 3 mil obras já tombadas e catalogadas. Como você mesmo disse, nós temos aqui uma estante com livros dos artistas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos livros de Vega Neri, Cândido Portinari, Debré, entre outros artistas conhecidos. Aqui nós estamos abertos ao público das 7h30 às 17h30. E é de segunda a sexta? De segunda a sexta a visitação. Sábados, domingos e feriados, o museu é aberto ao público. Porém, a biblioteca não permanece aberta. Entendi. E olha, uma dica para você. Dá um pulinho aqui na biblioteca. Aí você conhece um pouco das obras dos nossos artistas. E muitos deles, como a Vega Neri, têm obras que fazem parte do acervo permanente do marco. Aí você conhece um pouquinho sobre a obra e tem a oportunidade de observar ao vivo, aqui mesmo no museu, as obras que fazem parte do acervo. Olha, eu se fosse você, eu não perdi essa oportunidade. É aqui aberto ao público e é tudo de graça. Valeu e até a próxima!